Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo para vocês um pão Uma receita de pão caseiro Uma receita de pão caseiro recheado e também sem recheio Isso vai ser o nosso primeiro vídeo fazendo uma receita para vocês poderem fazer em casa Então é isso, bora lá Então galera, a gente vai fazer aqui a nossa receita de pão Tá, eu vou falando para vocês o que a gente vai estar usando para fazer esse pão A gente vai fazer o pão recheado e o pão sem estar recheado E a Vitória vai me ajudar falando também É, a gente trabalhando juntos, eu sou a câmera man, câmera uma E ele é o nosso padeiro de hoje Exatamente, então a gente vai fazer aqui a receita do pão E a gente vai botar depois a receita na descrição para vocês Então eu vou começar fazendo aqui a receita para vocês, para vocês saberem o que é, o que vai nesse nosso pão A gente vai colocar primeiro 200ml de água morna Morna, não pode ser fervendo e nem fria O chefe Tenório, que ensinou para a gente essa receita Ele falou que poderia ser a água gelada também Só que a água gelada demora mais tempo para o pão ficar... Ficar no ponto, então a gente precisa usar morna porque a gente tem paciência É, uma pitada de sal Não é uma pitada de sal É o óleo primeiro Eu errei galera, é o óleo primeiro Não, mas você pode jogar o fermento na verdade São 5 gramas de fermento biológico, não é a fermento de fazer bolo, é fermento biológico Então é isso aí galera, eu vou botar tudo de novo, é fermento biológico Não vai me comprar fermento de bolo, senão eu vou tacar na tua cara o fermento O maluco é brabo Então compra fermento de pão, que é qual fermento de pão? Biológico Biológico, isso aí, fermento biológico É, ele tem uns bichinhos e a gente vai jogar açúcar Vou dar para mostrar o bichinho Eu sei, mas eu quero mostrar o fermento E a gente vai jogar açúcar depois nesse fermento E ele vai... os bichinhos comem o açúcar Então eu vou botar aqui ó, fermento, olha como é que caga, que é uma da hora Agora a gente vai jogar quatro colheres de açúcar Uma colher cheia de açúcar Uma colher cheia de açúcar Isso, uma colher de sopa Uma colher de sopa de açúcar E agora você vai jogar um quarto de sal Agora eu vou jogar um quarto... Um quarto dessa colher de sopa que você usou, você vai jogar de sal É isso aqui É Bem pouquinho Aí você dá uma misturada Para todos os ingredientes ficarem bem misturadinhos E... pode ir Agora vai... Três colheres de óleo Três colheres de sopa de óleo Vou usar do açúcar mesmo O mesmo óleo que você... a mesma colher que você pegou açúcar e pegou um quarto da colher de sal Você pegou três colheres de sopa de óleo Três colheres de sopa de óleo Agora a gente vai misturar de novo o óleo aqui junto com o que a gente já fez Depois de misturar a gente parte... Para a farinha Para a farinha Galera, a farinha você vai botando a óleo Como é que você vai saber que você vai estar botando a óleo? Eu já saio botando logo um porradeiro de farinha A boca O que? A boca Porque o que acontece? É... você vai ter que mexer até virar... Um galzinho Um galzinho Ó, essa farinha a gente... é farinha de trigo E... a gente peneirou ela antes de botar no pote Normalmente a gente peneira direto lá quando a gente está fazendo Mas como a gente ia mostrar para vocês, a gente peneirou antes Porque aí ela fica um pouco mais fininha, né? Para misturar é melhor Isso Aí eu vou botando aos poucos para ela ficar fazendo esse... Esse... Esse mingauzinho, entendeu? Para ela misturar bem Por isso que eu já boto logo um monte de cara Porque vai demorar para chegar nesse mingauzinho Então eu já boto logo um monte Aí já misturei um pouco isso aqui Aí eu boto mais Já boto logo mais quatro colheres Para poder... Misturar De novo Vai chegar um ponto da massa, galera Que a gente vai ter que começar a mexer com a mão Entendeu? Porque também a colher não aguenta isso aí tudo A gente não tem uma... O que é? Negócio de... Uma batedeira, sei lá Misturar bem Misturando bem, misturando bem, misturando bem Agora a gente faz... É... Tipo, vai só filmando E aí a gente acelera o vídeo E põe uma música, entendeu? Então galera Como vocês podem ver A massa Ela já tá com farinha E não tô conseguindo misturar Bem assim com a... Com a colher Então agora eu vou começar a meter a mão Na massa E vou começar a fazer... É... Pra chegar no ponto Aí você vai jogando Tá? A massa Tira a aliança Não chega Você não precisa tirar a aliança Não Porque a minha mão tá... Higienizada Mas vai ficar grudado, ouvido Hã? Vai ficar grudado Massa Não tem problema nenhum Tira a aliança Caraca, cara Porque tá muito difícil tirar essa aliança Eu não vou tirar Porque meu dedo tá gordo Então eu não vou tirar a aliança Então aí você vai botando a farinha Bota logo um monte, entendeu? Aí como que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer com a mão Então tipo Você não pode deixar a farinha pegando na mão Entendeu? Se tiver pegando na mão Tu bota mais farinha Pra não pegar na tua mão Óbvio que agora no início Tu vai ver Que ela vai ficar pegando na tua mão Entendeu? Então ó Dá pra ver que essa massa Começa a pegar na mão Então você começa a botar mais farinha Vai botando farinha, farinha, farinha Até ficar uma massa boa Pra tu deixar a massa descansando Pra fazer o pão Então galera Aqui a massa já tá pronta Tá pronta a massa Aí Que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar ela E vai sovar Tem que sovar ela bem Né? Tu vai abrindo a massa Vai misturando Aí tu bota o que? Tu bota um pouco de farinha aqui Na mesa A mesa limpa, tá? A gente passou álcool Passou tudo Tá bem inteligente De qualquer forma vai pro fogo Mas de qualquer forma Você higieniza em lugar Caraca, cara De qualquer forma vai pro fogo Porque vai começar Que essa aí é vitória mesmo Não, mas isso daí É higiene Então a gente não vai matar ninguém A gente vai espalhar um pouco aqui Essa farinha, né? E vamos Sovar a massa Sovar isso aqui, galera E aí Fazendo Isso aqui com a massa Entendeu? É tipo quando tu é criança Tu fica brincando Com a massinha Então, tipo isso Aí eu bota Força na massa E vai Fazendo isso Sovar bastante Galera Depois de sovar da massa A gente vai fazer uma bola Da massa Vou fazer uma bola aqui Aparece uma bola Depois que essa bola Estiver pronta Você bota de novo ela No recipiente Onde você começou a fazer a massa E você vai cobrir ela com pano E vai Deixar descansando Aí deixa descansando aí De 30 minutos a 1 hora De 30 a 1 hora Se você quer fazer esse pão logo É, se não pode deixar descansar Mais tempo É, tem gente que deixa descansar O dia inteiro Tá, a massa Pra massa crescer mais Entendeu? Só que a gente vai deixar descansando Só uns 30 minutos 1 hora por aí Pra gente abrir a massa E rechear ela Pra poder mostrar pra vocês Uma hora depois Então, galera A nossa massa já cresceu A gente já dividiu ela Em duas massas Essa massa menor A gente vai fazer um pão Só um pão simples Só pra comer com manteiga E esse aqui é o pão Que a gente vai fazer recheado Agora pra vocês Então eu boto a minha massa aqui Ó, ela tá bem maciazinha Ó A massa fica já diferente Ela não fica igual a massa Que a gente fez Lá no No início No início Boto a massa aqui Boto ela aqui E aí Eu começo A abrir ela Aí, galera Você tem que botar um pouquinho De farinha embaixo, tá Pra tu abrir a massa E começar a abrir ela Pra poder Então, galera A massa, ó Tá bem fininha A massa do pão Tá bem fininha Olha Bem fininha a massa E agora a gente vai com o que? A gente vai começar a rechear Essa massa Eu e a Vitória A gente já fez já Catupiry A gente inventa várias coisas Pra poder fazer O pão Aí, a gente vai fazer o que? A gente fez Uma mistura de Calabresa com salame E Queijo mussarela O queijo mussarela Galera Não é Muito bom assim Pra poder fazer o pão Porque ele Some no pão Então, o que acontece? É interessante Comprar o queijo prato Porque o queijo prato Vai ficar melhor Pra você poder Pra ele ficar ali Derretidinho E aparecer no pão Então, a gente vai começar Botando A mussarela Como que é você que é que a gente bote? Aqui assim? Uhum Então, vamos começar Botando aqui assim Então galera Aí aqui a gente já fez Uma parte da camada do pão Aí eu vou botar Um pouquinho de orégano Também Aí vai ser o critério Galera Vocês vão pão recheando Como vocês quiserem Você tem a opção também De botar de frango Tem a opção de De fazer doce Pode fazer do jeito que quiser Com carne Com frango Com cheddar Com catupiry Com requeijão Um Várias misturas Aproveita e comenta aí Embaixo no vídeo Qual o sabor Vocês acham Que a gente pode fazer Do próximo Próxima vez Que a gente for fazer Um pão recheado Aqui pra mostrar pra vocês A gente pode fazer Outros sabores E mostrar pra vocês Como Como fazer Desse tipo de sabor Aí galera Também aqui A gente vai passar Um de queijão Né Aqui Na verdade A gente tinha que ter Comprado um catupiry Aquele catupiry pra assar É Que é uma bisnaga Que é uma bisnaga Que ele fica bem durinho É Fica melhor Esse de queijão assim Ele também some um pouco O gosto fica Mas ele some É só não consegue ver Vocês vão ver Depois que eu não tiver O pão finalizado Vocês vão ver Como é que ficou Aí agora galera O que a gente pega A gente pega aqui assim Só aí Tem que fechar o requeijão Aí a gente já Faz essa banda aqui assim Entendeu Aí em cima do requeijão A gente pode rechear Mais um pouquinho Então eu vou rechear Mais um pouquinho De Dessa calabresa E desse salame O que a gente fez Com a calabresa e salame A gente já cozinhou Antes É A gente cortou em cubinho E deu uma Uma cozinhada Até porque A gente acha que fica Bem salgado Se põe direto Mas você pode botar Você pode também Ralar ela Bater no Litificador Que fica bem bom Aí aqui Já foi essa parte Aí eu vou fazer Mais uma camada aqui Que eu vou fazer Também com requeijão Eu vou botar mais requeijão Nessa camada aqui Aí nessa camada Eu vou colocar requeijão Vou colocar também A mussarela O queijo mussarela Aí eu vou colocar também Um pouquinho Mais de Calabresa Daquele mix ali Que a gente fez E de orégano De calabresa e Salame E salame E aí aqui eu vou botar A mussarela E aqui eu vou botar O Nossa Calabresa e salame A gente vai deixar também Como preparar também O recheio Embaixo Na nossa descrição Pra vocês Aproveitando né Lembrando vocês Não esqueçam de se inscrever No canal Compartilha com os amigos De vocês Segue a gente lá No nosso Instagram Que a gente também Lá posta várias coisas Várias dicas também Diferentes Então não esquece de ir lá Conferir E seguir a gente lá no Instagram Então galera O que acontece agora Vocês vão fazer o que Esse pão O pão já está pronto Aqui recheado Só que acontece Você pode também Fazer o que Você pode pincelar Um pouco com ovo cru Em cima Pincelar um pouco Que ele vai ficar Aquele douradinho É gema Isso aí Você pincela aqui em cima Que ele vai ficar Aquele douradinho Igual de salgado Aí você pincela Aqui em cima O pão A gente não vai fazer isso Porque a gente Porque no forno Ele já pica moreninho Ele já pica moreninho Mas se você quiser Dar um charme Se está fazendo isso Para alguém em casa Então você pode fazer Botar esse Essa gema em cima Assim pincelada Aí galera Aqui está a nossa forma untada Já E a gente vai passar O pão Já para a forma untada A gente vai botar ele Bem aqui no cantinho Porque aqui vai o pão Sem nada O pão sem nada Vou deixar ele aqui De canto Que agora a gente vai fazer A gente vai fazer esse pão Para comer com Manteiga De café da manhã Se quiser tostar ele Na Porradeira Etc Aí Aqui você quer que Passa o pão aí A gente A gente fez uma Pegou só uma parte Daquela massa A gente vai abrir E enrolar Então galera Agora a gente vai enrolar o pão Para ele ficar aqui Daquele charme Se você quiser galera Só fazer O pão É assim Simples Que é para comer com manteiga Você pode só Deixar do jeito que estava Só uma bolinha Então é galera Essa aqui é a tripinha do pão Do pão que a gente fez Não sabe se vai dar certo É Vamos ver A gente nunca fez assim não A gente só fez o recheado Mas agora a gente vai deixar Também assim Vai trazer aqui para a forma Também do Que tal recheado Vai botar aqui Aí a gente vai cobrir Vai deixar uns 10 minutos Que ainda vai crescer Um pouco mais a massa E aí vai para o forno A 180 graus Durante 40 minutos Deixa lá 40 minutos Se no caso do seu forno For um pouco mais dentro Pode ser que demore um pouco mais Para ficar pronto Aí você vai vendo lá Conforme você vai vendo o pão Se ele já está ficando douradinho Você tira Mas a receita é 40 minutos A 180 graus Já deixa o forno Pré-aquecido também Para você só Ir com o pão E finalizar Então depois a gente mostra Para vocês como é que ficou Uma hora depois Então galera O nosso pão está pronto Os dois pãos Os dois pães Os dois pãos Caraca cara Os dois pães Estão prontos Eu vou cortar aqui no meio Para mostrar para vocês Como ficou Nossa delícia Esse aqui é só o pão puro É, esse aqui é só o pão puro Que a gente já tinha cortado Que a gente fez para comer com manteiga De manhã e tal Ó Hum, que delícia Olha como que ele ficou por dentro E a massa, ó Bem fofinha É isso que é interessante E aqui eu vou cortar também No meio esse Mas é só para vocês verem Como a massa fica bem fofinha Essas receitas de foco Ó Olha como fica bem fofinha E isso bem quentinho Com uma manteiga Com uma manteiga Com uma margarina Fica maravilhoso Então galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Foi o nosso primeiro vídeo De receita Sim, uma receita muito boa Muito boa E que a gente ama A gente faz direto essa receita De pão recheado E não se esqueça de se inscrever no canal Segue a gente no Instagram Compartilha com os amigos de vocês Dá like no vídeo Comenta alguma coisa aqui Que vocês quiserem comentar sobre esse vídeo Alguma dica de alguma receita de pão Que vocês fazem A gente poder fazer também Também comenta algum recheio diferente Para a gente fazer desse pão É isso aí Então é isso galera Valeu Tchau 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 Tchau